Música Vem pra cá pessoal, vem pra cá Boa tarde gente Tô aqui no Barbacena fazendo um bico aqui Na loja do Dudu, deu uma folguinha no serviço Hoje e vim dar uma conferida aqui No ponto de apoio da Rota 262 Que um dos participantes é meu amigo Pompom Beijão Pompom Tivemos esses dias ali se conhecendo A pessoa mais qualificada é impossível Hoje conhecendo o Dudu aqui Gente, houve um problema A loja do Dudu era ali pra baixo Na sentido do bar Tem lugar que eu entrei ontem Que tava todo caído a pista Aí ele se mudou aqui pro poço Dudu, fala pro pessoal O endereço, primeira coisa, o endereço daqui Boa tarde pessoal Aqui é 040, né Sentido Belo Horizonte, né Sentido Rio Belo Horizonte Km 701 No posto Imperador aqui 5km antes de chegar em Barbacena Galera, TX Conserto, compra Alguns acessórios Antena, alongador Camisetas da Rota 262 E do... Equipe Andarilis Equipe Andarilis Essa aí eu não conhecia, gente As camisetas lá Filé, ponto de apoio Qualificado Cara bacana por demais Almoçamos junto agora ali no poço Gente, cheguei aqui pra dar uma cochilada Já fiz novos amigos E... Uma satisfação imensa, galera Quem não conferiu ainda Vem conferir a nova loja do Dudu Tá bom? É aqui na 040 Sentido Belo Horizonte Vocês não vão... Não podem perder, né? Um beijo, gente Um abraço Obrigado Obrigado